Bom dia amigos do canal, hoje eu vou estar fazendo aqui uma mudança Alguns paletes baixos que estavam aqui, sem ser os que estavam com samambaia, os verdes É assim, os que estavam com verde, samambaia, tá aqui ainda Eu tô vendo um sistema de como colocar ele na parede ali, eu tô arrumando ela ainda Mas os que estavam baixos, mais decorativos, o que eu fiz? Eu fiz um tratamento neles, olha, eu passei óleo queimado por trás E tô pintando aqui na frente, vou organizar e vou colocar do outro lado da minha casa Ou seja, em uma parede que tá vaga, mas que bate muito sol O que que vai mudar? Onde eles estavam anteriormente, era sombra, então eu tinha que arrumar coisas pra sombra Pra onde eu vou colocar isso aqui agora, bate muito sol à tarde Então eu vou começar a colocar neles mudas que gostam de sol, tá bom? Não vou poder filmar ponto a ponto, é só pra afusar parte, que eu tô sozinho e correria Mas vamos lá, eu acho que vai dar um tchan nessa parede aqui E depois de fluido vai ficar muito legal Vamos lá, vamos começar o trabalho aí Dando um rolê no quintal Tchau, tchau E aí pessoal, já deu uma boa adiantada Então esses partes aqui iam pro lixo Então eu já fiz esse suporte, ó Vou fazer um corte aqui pro maracujá subir aqui ainda Coloquei aqui do outro lado Vou subir esse aqui pro meio E depois eu vou dar uma retocada geral na pintura deles E aí, ó, vocês tão vendo que aqui é um canto É o único lugar da minha casa que bate sol mesmo Então a ideia é começar a colocar aqui mudas que gostam de sol Esses dias mesmo eu tava com uma carnívia ali na sombra Tava indo E aí eu fui numa feira Conversei com um especialista E ele me explicou que aquela gosto tava mais era de sol Aí você viu o que que No fim eu tava matando a planta pra entender melhor Então é isso Tem que conhecer as plantas Então eu vou separar O que é sombra vai pro outro lado O que é sol vem pra esse lado, tá bom? Vou terminar aqui agora de colocar esse aqui Depois eu vou mostrar pra vocês É assim, o que eu procuro sempre dizer Lógico, se eu quisesse caprichadinho Contrataria um marceneiro e tal Todo mundo comenta isso Mas aí não teria graça Não seria eu que estivesse fazendo A graça toda aqui é eu fazer o negócio Então se eu pagar alguém de fora pra mim fazer o negócio aqui perfeito Eu perdi a emoção que era eu Tô fazendo isso aqui Colocando as mudas, os arranjos Então pega você, sua família E faz vocês mesmos aí a reforma Você vai ver que é muito mais legal Obviamente, não vai sair profissional Mas amigo Sem crise Tá bom? Daqui a pouco eu pego um pouquinho mais aqui E aí estamos terminando aqui Vou só pôr esse pequenininho aqui agora E essa é a etapa de fixação Depois eu vou pintar, retocar todos aqui E começar a colocar as mudas aqui E aí com o tempo eu vou mostrando pra vocês Mas não é fácil não, viu? Mas fica... Não é fácil não Mas beleza Dá um curtir de imediato E depois eu vou mostrando o resultado final pra vocês aí Tá bom? Vamos lá Tchau 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 Tchau